Vocês que são fãs de terror Querem jorrar comigo? Fabros Vittar Fora de consorror Vamos lá Ah não, moleque, é fera Eu quero A Fabros Vittar Ah, não quero saber A Fabros Vittar foi possuída diante de um show Diante de um show Eu não vou olhar A Saber Não vou olhar Vocêpra adiu tecnologia ele Vamos lá, vamos lá, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.